Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para o Pai do Céu, tudo bem com vocês? Espero que estejam curtindo o carambal, estejam aproveitando bastante o feriado e para aqueles que estão em casa estudando e tenham muito sucesso aí essa semana. Vamos lá, bom, já há vários lugares já foram informados sobre a queda do mercado global, temos hoje o S&P aí com o mercado futuro do S&P, uma queda de 3,37, uma queda muito forte. Para quem recebeu já o boletim que eu enviei ontem, ontem já havia feito comentários sobre o engolfo desse candle e agora ele está testando aqui a região que a gente havia comentado, já passou de uma delas, está indo para a próxima. Então, uma queda muito forte, podemos estar começando aí já uma correção um pouco mais aguda. Temos aí algumas regiões importantes que precisam ser observadas, são regiões possíveis paradas, não que vai acabar a descida, mas pelo menos estancar um pouco a velocidade. Eu já havia colocado isso no estudo de ontem também, já coloquei aqui também para a gente, olha, ele tem aqui uma LTA que passa aqui, bem onde ele está. Temos o fundo prévio anterior, então isso aqui pode ser uma região de inflexão, né? Importante isso ali estar aqui, eu não acabei de acabar não comentando, mas o que a gente precisa entender é que a gente já tem aqui uma divergência. Essa divergência basicamente já está sendo rompida, então qualquer volta aqui para cima, qualquer rompimento desse candle aqui para baixo, amanhã, pode ser a continuidade aí de uma descida um pouco mais forte. Temos um alargamento e esse alargamento, pela minha projeção, ele pode vir até essa região aqui abaixo. Essa região aqui abaixo. Ele já está em uma região de inflexão, pode sentir essa região, que é uma região que vem aqui de trás de uma LTB que passa aqui nessa região. Vamos fazer bonitinho, né? Fazer o desenho como se deve ser feito. Então a gente já tem aqui, olha, essa condição. A gente já tem essa condição aqui, que ele já está passando aqui. Nós temos um fundo nessa região, uma região com convite à inflexão, mas ele está muito forte, então ele pode romper. Ele já fez um advanced breakdown aqui no IFR, e esse fundo ainda não foi rompido. E se ele romper, ele vai ter algo aqui, alvos aqui mais para baixo. Pode descer bastante aí. Bom, como eu falei, temos também aqui, deixa eu só mudar a cor, nós temos aqui um alargamento. Então, essa região poderia ser uma região, se realmente houver a queda forte, é a região de alvo do S&P. Então, ele está em uma região que ele pode sentir, dá uma subidinha aqui, mas a tendência é descida. O que vai acontecer é a gente ficar de olho aqui, se ele subir um pouquinho, ficar de olho nessa região, que é a região de equilíbrio do alargamento, como eu já ensinei para vocês aqui no meu canal. Ok? Bom, como é que estão as ADRs, né? Como a gente sabe que o mercado amanhã não vai abrir, então a gente vai ter que compensar isso de alguma forma, amanhã pode até ter um pouquinho mais de subido. Ah, deixa eu antes disso, vamos dar uma olhada só no petróleo. Também uma queda de 5,5%. Também uma queda, para vir buscar aqui o fundo, tendência de baixa, já havia comentado, inclusive o pessoal que está com o boletim, uma queda forte. O nosso, vamos para o minério antes, o minério batendo na região já está sentindo possível recuada aqui dele, pode acontecer. A Alemanha caindo 4% também, descendo fundos, fazendo aqui, querendo fazer aqui um triângulo, um alargamento, seria um triângulo reverso aqui, fazendo isso daqui. Então, vamos ver se ele vai furar aqui para baixo, se ele furar aí para baixo. Então, o mercado todo lá fora, com pressão forte, né? Vamos dar uma olhada na China. Xangai. Xangai. Xangai ainda se segurando. Já está fechado, mercado. O Japão começando a descer. Amanhã ele pode confirmar esse novo topinho e está dentro de um triângulo. Vamos falar dos países emergentes também. Hoje abre com um gap enorme de 3,6%. Um buracão enorme aqui, uma região de suporte. E o nosso EWZ, que é o nosso ETF do Ibovespa, caindo já quase 5% aqui. Uma região também de suporte, mas ainda com viés para baixo. Já fez advanced breakdown aqui ou não? É um advanced breakdown, praticamente. Ele está mais rápido do que o preço. Então, o mercado bem mais fraco, né? O mercado bem mais fraco. Se a gente colocar aqui algumas linhas, a gente já vê que ele está realmente... Já rompeu tudo que ele tinha que romper. Agora é só testar os novos fundos aí, né? Vamos ver se ele vai buscar novos fundos aí. Vamos então para os ADRs. Então, antes de ir para os ADRs, vamos falar um pouquinho aqui. Então, o que está acontecendo, né? Já falaram bastante aí na internet, se eu não me engano, sobre o coronavírus. E ele derrubou a bolsa do mundo inteiro, né? O Irã foi informado que o coronavírus matou 12 e tem 61 infectados no Irã, mas é um país fechado. Já tem notícias não oficiais que foram muito mais do que isso. A Itália já tem sete mortos. Na Coreia do Sul, nós temos aí uma senhora de 61 anos que estava infectada e acabou infectando aproximadamente 800 pessoas num culto. Então, ainda estão investigando, né? Para verificar se realmente está todo mundo infectado com coronavírus. Aí eu vou colocar aqui uma reportagem, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui de coronavírus, mas é uma análise que a Patrícia fez, muito interessante. E ela põe, não explique, só me diga o que fazer. Ela fala justamente do mercado financeiro. É muito interessante essa reportagem. Peguei hoje lá no canal, no portal do R7. Vou colar aí embaixo na descrição para vocês, para vocês lerem, para quem quiser ler, pegar aí, tá? Bom, vamos dar uma olhada então aqui nas picaretas, nas nossas amigas. A Vale caindo 7,5%, uma queda muito forte. Ou seja, aquele straddle que eu fiz, ele já deveria andar muito mais se eu tivesse ficado nele, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. E ele tinha atingido o meu alvo. Mas a Vale com 7,5%. Petrobras com 8,5% de queda, também chegando no fundo. Suporte também do IFR. E a gente sabe que no nosso mercado ele tinha caído, né? Ele está lateralizado. O Bradesco também numa queda de 1,80%, até que não é uma queda tão grande. O Banco do Brasil fez uma queda, mas já está sentindo o fundo aqui, ó. Que legal. Sentindo, subindo um pouquinho. Vamos ver como vai ficar o mercado em geral amanhã. Ambev em queda. Tudo vermelho. Semig em queda. CESP em queda. CSNA em queda. O vermelho mercado, 6% CSNA. Cirela em queda, 3,82%. Aqui ele não tem muita relevância, porque muito vazado. Vamos pegar a Crote. A Crote em queda de 1,22%, que é a EDUC3, né? Brasil Foods quase 3% de queda. O ZIN, que é a única que está positiva. O GPA, uma forte queda também de 6%, praticamente. TIM, uma queda, mas só desmantelou bem interessante. Vamos ver como é que ele fecha. VIVIT, que já era uma venda minha. Eu cantei bola no outro boletim. Deu até a mão. SUSI, está caindo 3,4%. Muita gente comprou esse papel, né? Sabesp, também em queda. Pão de açúcar, uma bela queda também, 4,5%. Klabin, queda. Hipermarcas, bela queda também, rejeição, lateralização e tudo mais. Gol, quase 8% de queda, já furando todos os fundos aí. GGBR, uma queda também com volta já. Ele chegou a cair quase 6%, está voltando. Gafisa, queda não tão forte. Fibra, uma queda interessante também. Embraer, uma queda com gap core em segurando uma lateralização. Enibre, também uma super queda, 6%. Já no fundo. A círula não tem, como eu falei, não tem muito impacto. COSAN, realmente uma queda. Então, tudo no vermelho. Hoje, tudo no vermelho. Tudo no vermelho. Cielo, também uma super queda. Ele já tinha, já estava previsto uma queda, até porque o Banco do Brasil também já está saindo de umas posições dele. Então, uma queda bem acentuada hoje no mercado. A gente tem que acompanhar amanhã, verificar que vai ficar, mais ou menos. Se ele vai, se o mercado vai ter alguma reação, esboçar alguma reação. O mais importante é entender o seguinte, né? Amanhã, se houver alguma reação, a gente pode sofrer menos na nossa abertura na quarta-feira. Os papéis que devem ter aí um pouco mais de retorno, né? Globalmente, são as farmacêuticas que estão estudando aí a vacina, o coronavírus. Produções de elementos que possam ajudar aí nas farmácias, como máscaras, luvas, né? E assim por diante. Então, são setores que podem sentir aí um impacto positivo e um impacto negativo no mercado. Olha só, impacto positivo nesses mercados farmacêuticos, de um impacto negativo no nosso mercado global. Ok? É, gente. Aí, né? Bom, o que vale agora? Esperar sair amanhã, ver como o mercado vai reagir amanhã, para na quarta-feira de manhã fazer uma análise para verificar quais são os principais movimentos, o que que dá para fazer, fiquem atentos com bastante oscilação. Para quem gosta e quem conhece, eu sugiro que fiquem atentos com opções, fazer travas e opções. Em alguns papéis que estiverem movimentos já sendo construídos, e que vale a pena fazer, porque agora, se realmente a gente tiver uma correção um pouco maior, vamos pôr aqui na nossa bolsa, se a gente tiver correções maiores aqui para baixo, a gente vai puxar um monte de papel para baixo, então a gente vai ter aí condições de fazer boas operações, principalmente, não só na ponta vendida, mas também com opções, porque a volatilidade vai estar muito grande. É só ver o que está acontecendo hoje. Isso aqui é uma volatilidade enorme, né? Quando você vê isso aqui, é uma volatilidade enorme. É aqui onde, às vezes, uma opção, uma trava, pode trazer um belo benefício aqui de ganho. Só precisa entender o que fazer, tá bom? Gente, espero que vocês tenham um ótimo final de carnaval aí. Eu vou colar aqui essa reportagem para vocês lerem, para quem tiver interesse. E vamos que vamos, porque essa bolsa é muito louca. Amanhã eu não vou fazer vídeo, amanhã eu estou voltando para São Paulo e eu devo fazer um vídeo na quarta-feira de manhã. Pessoal do Boletim, eu devo estar fazendo um vídeo exclusivo para vocês. Vai ser um vídeo mais curto, porque também na quarta-feira eu vou ter que ser bem ágil para conseguir entender o que está acontecendo com o mercado, montar aí a minha visão, porque eu quero aproveitar alguns movimentos, tá bom? Beleza, eita, beleza, hein? E aí, mercadão. Então tá, gente, um grande abraço para vocês, uma ótima terça-feira aí de carnaval e a gente volta a se falar na quarta-feira. Um grande abraço, tchau. Tchau. Tchau.